e uma duas vou vender uma duas é venda e o lote 56 é uma Scania é um caminhão do Banco Santander dois mil dois mil no modelo Scania e eu já tenho quanto na Scania 57 mil online 58 58 mil no caminhão 59 59 mil na Scania 59 mil 59 mil online online e online 59 mil na Scania 59 9 9 9 mil na Scania 60 mil 60 mil online 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 na Scania 60 mil no caminhão 61 mil funciona caminhão 61 mil online 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 61 mil 61 e meio 62 desculpe 62 mil 63 63 63 na Scania 63 mil no caminhão caminhão dois mil dois mil ano em modelo caminhão do Banco Santander 63 mil 63 mil 64 mil no caminhão 64 mil na e vou vender o caminhão vou vender por 67 mil 67 mil 68 mil 68 mil 68 mil 68 mil vou vender o caminhão o caminhão online 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 e uma 69 mil 70 mil arredondou 70 mil no caminhão 70 mil e 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil 70 mil no caminhão vou vender online 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 e setenta mil 70 mil uma e 71 mil 71 mil 71 mil online 72 72 mil 72 mil tá tudo no online 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 e 72, 72 mil, online, 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 o caminhão, 72 mil reais o caminhão, uma e três, 73, 73, 73, 73 mil, online, 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 vou vender o caminhão online, 73, 73, 74 mil, tá liberado pra vender, quem pagar mais vai levar, 75 mil, 75 mil, 75 mil, 76 mil, 76, 76 mil, é venda, uma e 77 mil, online, 77 mil, online, online no caminhão, vamos em frente, 77, 77 mil, 77 mil no caminhão, e vou vender, uma, 77 mil, 8, 78, 78 mil no caminhão, 78 mil, 78 mil no caminhão, uma, 78 mil, vou vender o caminhão online, e duas, 79 mil, 79 mil na Scania, 79 mil, 80 mil reais na Scania, 80 mil na Scania, 80 mil, 80 mil, uma, 80 mil é venda, e duas, online, e 80 mil, vendida, online, 80 mil, 63, é um caminhão também, do Banco Bradesco, é um Mercedes Axos, 2014, 14 ano em modelo, e eu já tenho o quanto pra começar, 87 mil, 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 já tenho no caminhão, no Mercedes, 87 mil, 87 mil, 87 mil, e vale, e vale, e vale, 87 mil, daí pra frente, 87 mil no caminhão, 88 mil online, 88 mil online, online, online no caminhão, e vamos em frente, 88 mil, 88 mil no caminhão, é um Mercedes, 19, 33, 88 mil, 89, 89 mil, e vale, e vale o caminhão, 89 mil, 89 mil, 89 mil, e vale, e vale, e vale, e vamos em frente, 89 mil, 89 mil, 89 mil, 89 mil e vale, 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 89 mil, 90 mil no caminhão, caminhão 2014, 14, 90 mil e 500, 500, 500, 500, 500, 90 mil e 500, 500, 500, 500, 500, 90 mil e 500 se eu tenho, 90 mil e, 91, 91 aqui no auditório, 91 mil, 91 mil e vale, vale, vale o caminhão, 91 e meio, 92, 92 e vale, 92 online, online, 92 e meio, 92 e meio, 92 e 500 e vamos em frente, 93, 93 mil no caminhão do Bradesco, 93 e meio, 93 e meio e vale, 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 500, 500, 500, 500, 500, 93 e meio, 93 e meio no caminhão, 94 mil online, 94 online, 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 94 mil online e tá bem próximo pra liberar, 94, 94 mil online, online, online e vale, 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 94 mil, 94 mil e 500, e 500 online, 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 95, 95 e meio e 500 e seu, é seu, é seu, é seu, 95 e meio, 95 e meio, 95 e meio, 95 e meio, 96 online, 96 online, 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 96 online e vale, vale, vale o caminhão, é um 1933 do Banco Bradesco, 96 mil, 96 mil no caminhão, 96 mil, Alguém mais? Uma! E 96,5 96,5 96,5 no caminhão 97 mil 97 mil, 97 mil 97 mil, tá bem próximo 97, 97 mil E 500 voltou, voltou, voltou 97,5 97,5, 97,5 98 mil 98 mil, 98 mil E vou vender o caminhão, tá liberado Vou vender online, hein Vou vender online, 98 mil 98 mil, é venda, é venda, é venda 98 mil, já vou vender o caminhão Por 98 mil reais e 500 E 500 online 99 é seu 99, arredondo no auditório 99 mil, 99 mil no caminhão Vou vender, vou vender o 99,5 99,5 é venda, é venda 100 mil reais, 100 mil, 100 mil reais Online, 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 100 mil 100 mil, 100 mil e 500 100 mil e 500, 500 no caminhão do Bradesco 100 mil e 500, 500, 500 Online, online, online 100 mil reais e 500, é venda Uma E 100 mil reais e 500, é venda 101 mil 101 mil online, online, online 101 e 500 101 mil e 500 reais 101 mil e 500, 500 101 mil e 500 e 500 E vou vender uma E 101 mil e 500 e 102 102, 2 mil e 102 e 500 102 e meio, 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 é venda, é venda 102 e meio no Mercedes do Banco Bradesco 102 mil e 500 no caminhão E vou vender uma Uma Parou Não mais E 103 103 online, online, online 103 mil, 103, 3 mil e 103 mil Online, vou vender online Uma E 103 mil online, é venda 103,5 103,5 103,5 103,5 É venda, é venda, é venda, é venda 103 e 500 online E vou vender online Uma E 103 mil e 500 Vou vender online Quatro 104 mil 104 mil, é venda, é venda E 500 154,500 Quem pagar mais vai levar esse caminhão 104,5 104,5 Vou vender online, online, online E 104,5 É venda, e vou vender Uma E 104 mil e 500 É venda online, online E 105 105 mil 105 mil e 5 5 mil Uma E 105 mil online E 500 500, 500, 500 E vamos em frente, em frente, em frente 105,5 105,5 105,5 É venda, é venda, é venda Uma E 105 mil e 500 É venda online, online, online E 106 106 online, online, online E 106,5 106,5 106,5 Quem pagar mais leva Tá liberado o caminhão Quem pagar vai levar 106,5 106,5 Uma 106,5 106,5 106,5 Online É venda 2 E 107,5 E 500 Voltou no auditório 107,5 108 E 500 Peraí 107,5 107,5 107,5 Online Online 107,5 107,5 107,5 107,5 Está tudo no online 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 107,5 Online 107,5 Vou vender online Uma E 107,5 E 107,5 É venda online 8 108 online 108,5 Online 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 Entrou online 108,5 108,5 108,5 No caminhão 108,5 Online No caminhão Mercedes 19,33 Uma E 108,5 E 500 Online Online 107,5 209,5 109,5 E 500 E 500 Online Vale, vale Vale, vale Vale 109,5 É venda Uma E 109,5 E 510 110,5 Online 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 E 110,5 10 mil E 110,5 10 mil Um E 500 Online 110,5 119,5 110,5 119,5 E 500 online uma e 110 e 500 online 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 110 e 111 111 111 111 111 111 111 uma e 111 500 online e vale 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 111 e meio quem paga mais 12 112 mil online 112 mil e 500 aqui no editório e 500 e 500 e 500 e vou vender uma e 500 vou vender duas e 113 113 113 113 mil é venda e 500 e 500 uma e 500 vou vender duas não mais 14 online online 14 online 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 114 online é venda 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 114 online uma 114 e 500 online quinhentos online 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 114 e meio online é venda 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 uma e 500 online duas e 114 mil e 500 e 115 mil online e 500 online, e 500 online, 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 e 115 e meio, e 500 online, e vou vender, uma, e 500 online é venda, duas, não mais, e 115 e 16, online, e 116 online, 116 online no caminhão do Bradesco, uma, e 500, e 500 online, e 500 online, e online 16, 17, 117 online, e vale, 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 117 mil online, uma, 117 mil, do 500, 117 e 500 online, alguém mais, uma, 117 e meio, é venda, e 18, 118 online, online, e online, e 118 e meio, 118 e 500, e 500 online, é venda, 118 e meio, uma, 118 e meio, duas, e 118 mil, e 19, e 500, e 500, e 500, uma, e 500 é venda, duas, online, e 120 mil, arredondou, e 120 mil, e 120 mil, e 500, e online, e online, e 120 mil, e 500 online, e 120 mil, e 500 online, e 120 mil, e 121 e meio, 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 é venda, duas, 122, 122, 122 para vender, uma, 122 online, duas online e 122 mil, vendido online, obrigado, 122 mil, próximo lote é uma Space Fox, chegou funcionando, a Space Fox, já chegou funcionando, carro 2011, 11 anos em modelo, e eu já tenho 16200, 16200 online, online, 16200 online, e vale, 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 16200, 400, 400, 400, e vamos em frente, em frente, em frente, 16400, e vou vender, vou vender, vou vender, 16400, 600 online, 800 está aqui, 17 no carro, 17 na Space, 17 mil, na Space Fox, e vou vender 200 online, 200 online, 400 é sua, 400 é sua, 400 é sua, e vou vender a Space, 17 400, 600 online, 800, 800, 800, 800 está aqui, 18 mil, 18 mil na Space Fox, e vale, 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 18 mil, e vou vender, uma, 200 online, 400 está aqui, 600 de pé, 18 600, 600 na Space Fox, e vou vender a Space Fox, e vou vender, uma, 18 800, 18 800, online, 19, 200, 200, 200, 200 está lá, 19, 200, e vou vender a Space, uma, 19, 200, vou vender, duas, 400 online, 600, aqui o senhor, 800 está no carro, 19, 800 no carro, 19, 800, e vou vender a Space, uma, 19, 800 é venda, 20 online, 20 mil online, 200 voltou, 200, 200 no carro, 200 no carro, e vou vender, uma, 20 mil e 200, vou vender, duas, 400 online, 600, 600, 600, 600, 600, e vou vender a Space, uma, 20 600, vou vender, duas, 20 600, vendido para o senhor de pé, obrigado, vamos lá, lote 88, 88, uma Nissan Sentra, alguém tem interesse, direção ar, vira e trava, automática, carro funcionando, e eu tenho quanto para começar, senhores, 28 mil, já tenho nela, 28 mil, 28 mil, 800, 800, já tenho, 28, 800, e vale, 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 28, 800, e 800, 29 mil, eu levo condicionado aí para frente, 29 mil, condiciono, 29 mil, 29 mil, 29 mil, 29 mil, 29 mil, 29 mil, eu levo condicional, vou condicionado aí para frente, 29 mil, e vale, 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 29 mil, 29 mil, uma, e 29 mil, eu condiciono, online, 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 e duas, e 200, e 200 online, vale, 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 29, 200, está tudo no online, é condicional, é condicional, 29.200 online, 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 vou condicionar, uma, e 29.200 é condicional na centra, duas, e 29.200, 400, 400 online, 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 400 online, e vale, e vale, e vale, e vale, e vale, e vale, 400, 400 online, 29.400 online, 400 online, e vale, e vale, e vale, e vale, e vou condicionar, uma, e 29.400, vou condicionar, 600, 600 online, 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 e vale, 800, 800 agora, 800 agora, 800, 800, 800, 29, 800 no auditório, e vale, 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 vou levar condicional, e vale, vale, vou condicional, Nissan Sentra, uma, 30 mil, 30 mil online, 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 30, 30 mil, online, online, 30 mil reais, online, não mais, parou, Uma. E 30 mil não mais parou. Duas. E 30 mil e 200. E 200 online, online, online. E vale, 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 vale. 30 mil e 200 no centro. 30 mil e 200. E vale, vale, vale. É condicional. Uma. E 30 mil e 200 é condicional. Duas. 400. 400 online, 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 online. E vou condicionar. Uma. E 400. Duas. E 400. Seiscentos. Seiscentos online, online, online. Seiscentos online. E vou condicionar. Uma. 30 mil e 600 é condicional. Duas. 30 mil e 600. Condicional. Condicional online. Lote 1, 2, 5. É um Prisma. Carro também do Banco Itaúni. Banco automático. Documentação toda pronta, 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 pronta. E eu já tenho 35 mil e 300 nele. 35 mil e 300. E vale, vale, vale. 35 mil e 300. 35 mil e 300 no Prisma. É um automático 1.4 LTZ completíssimo, hein? 35 mil e 300. E vale, 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 vale. 35 mil e 300. E vamos em frente. E vale. É um Prisma 2014, 2015. Carro funcionando aqui à direita. Por 35 mil e 300. Eu tenho. Alguém mais? Uma. E 35 mil e 300. E vale, 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 vale. Vamos em frente. 35 mil e 300 no Prisma LTZ automático. 2014, 2015. E 35 mil e 300. Uma. Estamos consultando aqui o banco. 35 mil e 300. Para vender mais 200 reais. 35 e meio, confirma. E é seu, é venda. Vou vender. Vou vender por 35 e meio o Prisma. 35 e meio. Vou vender. Uma. E 35 mil e 500. Vou vender o Prisma. E duas. E 35 mil e 500. Vendido aqui para o senhor. Obrigado. Lote 162. É um Ford. Fiesta 1.6. 2 mil e 13. 14. Direção árvore e trava. Completíssimo. E eu já tenho 18 mil aqui no auditório. 18 mil e vale, vale, vale. Vale, vale. 200, 200, 200. Já tenho 18 mil e 200. E vale, vale. 400, 600. Já tenho. 600, 600. E vale. 600, 600, 600. 18, 600. E vamos em frente, em frente. E vou vender. Vou vender, vou vender por 18, 600. Está liberado, liberado. É venda, é venda, é venda. Vou vender por 18, 600. Uma. E 18 mil e 600. Vou vender no auditório. 800, 800 online, 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 online. 18, 800 online. E vale, 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 vale. 18, 800 online. É venda, é venda, é venda. Uma. E 18 mil e 800. Vou vender o Fiesta 1.6 flex. 18, 800. Duas, 19. 19, 19 arredondou, 19 mil. E vale, vale, vale. 19, 19 mil. E vale, vale, vale. 19, 19, 19 mil. E vou vender. Uma. E 19 mil. Vou vender no auditório. Vou vender, vou vender. E duas, online. E 19, 19 mil. Vendido para o senhor. Vendido para o senhor.